Olá, o presidente está em Bruxelas, na Bélgica, para participar da cúpula que reúne países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos e da União Europeia. Hoje, na abertura da cúpula, Lula disse que espera fechar ainda em 2023 um acordo equilibrado entre a União Europeia e o Mercosul e reafirmou o compromisso do Brasil contra o desmatamento. O Brasil voltou ao cenário internacional para construir, para contribuir no enfrentamento dos desafios do nosso planeta, como a crise das mudanças climáticas e o aumento da desigualdade. Vamos provar, como já fizemos no passado, que é possível produzir e crescer de forma sustentável e eficiente. Abono salarial. O Ministério do Trabalho e Emprego começa a pagar hoje o sexto lote do abono salarial. Mais de 4 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício. Os trabalhadores de empresas privadas com direito ao PIS recebem pela Caixa. Já os servidores públicos com o PASEP recebem pelo Banco do Brasil. O valor do abono salarial varia de R$ 110 a R$ 1.320,00, de acordo com os meses trabalhados em 2021. Começa hoje o programa Desenrola Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de brasileiros podem se beneficiar renegociando dívidas para a Faixa 2, que abrange a população com renda de dois salários mínimos até R$ 20 mil por mês. As dívidas poderão ser parceladas em, no mínimo, 12 prestações. Também é necessário ter sido incluído no cadastro de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Nesta fase do programa, também serão perdoadas dívidas bancárias de até R$ 100,00. E em Brasília, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, participou do primeiro encontro nacional das Casas da Mulher Brasileira. O objetivo é fortalecer o atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade social. Não importa se é o prefeito que vai fazer, se o governador vai ampliar, se é o governo federal. Mas nós precisamos ter uma linha de atendimento, uma linha da qualidade e da efetividade do resultado enquanto uma política nacional que vai dar conta de respaldar a vida das mulheres e garantir a vocês segurança no atendimento. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.